Alô, alô, arrasadores! Estou indo para a nossa árvore de conversa para gravar o último vídeo dessa série que eu chamei de Liberdade Digital. E hoje a gente vai fechar falando sobre como vender o seu infoproduto. Então roda essa vinheta aí, editor! Quem quer ganhar dinheiro na internet com infoprodutos? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Já estou aqui nesse lugar maravilhoso fechando o terceiro vídeo. Antes da gente seguir aqui no assunto, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tá bom? Então faz isso agora para não esquecer. E já vou avisando que vai ter barulho, vai passar avião e a gente vai dar um jeito aqui de se comunicar. Estou aqui checando a cabeça porque no último vídeo cortei a cabeça. Mal falei isso, já começou a cachorrada aqui. Mas aguenta firme que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos falar como se vende um infoproduto na internet. Mas antes não esquece que essa série tem três vídeos e eu vou te convidar a assistir o vídeo 1, onde eu falei do que você precisa levar em consideração para bolar um produto vendável. No vídeo 2 eu falei das ferramentas que tanta gente pergunta e hoje a gente vai falar dos processos de venda, que se resumem basicamente em dois, para não complicar muito, que são lançamentos e produtos perpétuos. E agora eu vou explicar cada um deles, para que não fique dúvida e você possa optar por aquilo que mais se encaixa no seu tipo de produto e no seu estilo de vida. Você vai entender que também a escolha do processo de venda tem muito a ver com aquilo que a gente está disposto a fazer. Tem coisa que exige muito mais energia, tem coisa que exige um pouco mais de conhecimento técnico. Então vamos lá, calma que eu vou esclarecer tudo para você. Primeiramente falando dos lançamentos, que é o que você vê muito na internet hoje em dia em todas as áreas. As pessoas fazendo maratonas de aulas no YouTube, fazendo semanas de lives no Instagram e no final elas vendem um produto. Ou um workshop gravado, onde os produtores convidam as pessoas para entrarem em um grupo de WhatsApp e vão entregando esse conteúdo. E no final eles te apresentam uma oferta, em geral com muita escassez, que é uma característica típica do modelo de lançamentos na internet. E o carrinho fecha. O que quer dizer o modelo de lançamento basicamente? Que ele é feito por turmas e que o carrinho de vendas, ou seja, o curso, não fica disponível o tempo todo para quem quiser comprar. E isso é o oposto do produto perpétuo, onde você tem um infoproduto disponível à venda a qualquer momento. No entanto, pelo fato do carrinho estar aberto o tempo todo, as pessoas tendem a adiar essa compra se não tiver um motivo muito estimulante para elas garantirem logo ali aquela compra, que é o caso dos lançamentos, como o carrinho vai fechar e como é feito uma espécie de um evento que gera muito envolvimento emocional, muito impacto. As pessoas sabem que aquilo vai acabar, que aquela oferta não vai estar disponível. A escassez por si só, a gente sabe que é um motivador de decisões dos seres humanos. Isso já foi, inclusive, estudado em livros, como a arma da persuasão. Tudo que é escasso tem muito valor e a gente tende a tomar a nossa decisão. Por isso que o lançamento é baseado em abertura e fechamento de carrinho e por isso que a gente costuma ver um boom muito grande das vendas das pessoas que estão trabalhando seus infoprodutos nesse modelo de vendas de lançamento. Isso não quer dizer que você não possa ter um produto perpétuo que está o tempo todo com o carrinho aberto. Pelo contrário. A diferença é que vai exigir de você uma estratégia diferenciada de tráfego pago, principalmente quando você opta pelo modelo de perpétuo. No momento em que não existe esse evento com workshop gratuito acontecendo, com lives, com essa maratona, onde as pessoas estão engajadas e assistindo a sua entrega de conteúdo gratuito que acontece previamente à venda do produto, naturalmente as pessoas não vão estar ali procurando o tempo todo e querendo comprar um produto se não tem um motivo para elas decidirem rápido. Por isso que a gente recomenda que os produtos perpétuos sejam aqueles que as pessoas já estão procurando muito na internet. Ou seja, existe uma demanda diária, uma demanda proativa por aquilo. Não é uma coisa que você precisa de um workshop gratuito para convencer, persuadir as pessoas de que elas precisam daquela sua metodologia, daquele seu curso, da sua mentoria. Ou seja, a decisão entre ter lançamentos ou produto perpétuo vai depender muito do nível de consciência do seu tipo de cliente para aquele produto que você está oferecendo e também da sua capacidade de criar esses eventos de engajamento, de audiência, de captar leads para fazer com que muitas pessoas assistam ao seu conteúdo gratuito nesse evento, nessa semana que antecede a abertura do carrinho. E assim, você fazer uma oferta muito irresistível, também com muita escassez e naturalmente ter um pico de vendas e fechar o seu carrinho. Vou dar um exemplo aqui do meu portfólio de produtos, já que eu tenho produtos no modelo perpétuo e no modelo de lançamentos e vai ficar bem claro para você em que eu me baseio para tomar a decisão de escolher por uma modalidade ou por outra. Eu tenho basicamente dois produtos que são carro-chefes aqui no meu portfólio, além de outras coisas que eu também ofereço, que são o curso de Instagram e o curso de marca pessoal. O curso de Instagram hoje tem uma demanda reprimida muito grande na internet. O que eu quero dizer com isso? Que todos os dias tem pessoas buscando no Google, no Instagram, já estão com um interesse muito grande, com uma proatividade para buscar esse tipo de curso na internet. Isso significa que se eu estivesse com o carrinho fechado, eu estaria perdendo vendas todos os dias. Por outro lado, isso também significa que eu tenho que ter uma estratégia mais sofisticada de tráfego pago, ou seja, compra de anúncios na internet, para fazer com que todos os dias mais pessoas me descubram, me conheçam e queiram assistir a uma aula gratuita, como um webinário, por exemplo, que eu entrego um conteúdo relacionado com o tema de Instagram e no final eu faço uma oferta com algum desconto, com alguma coisa especial para a pessoa decidir ali naquela hora. Esse é um exemplo que eu uso hoje, por exemplo, para vender o curso de Instagram, que são os webinários perpétuos. E também você poderia fazer anúncios para jogar essas pessoas na página de vendas do seu curso, ter um vídeo de vendas bem persuasivo, uma cópia, um texto nessa página bem explicativo, com muitos bônus, ou seja, uma oferta incrível, uma oferta bem montada, bem atrativa, para que a pessoa decida comprar o seu produto. E, em geral, os produtos perpétuos, eles têm um ticket mais baixo, ou seja, mesmo que a pessoa não te conheça, ainda não seja engajada na sua audiência, mas ela te conheça através de um anúncio patrocinado, ela vai ter a capacidade ali de avaliar através do seu vídeo e da sua página de vendas e não vai ter muitas objeções quanto ao preço, mesmo sem te conhecer profundamente ainda como um expert daquela área, porque é um preço acessível, o risco para essa pessoa não é muito grande, tem a garantia de reembolso, então ela decide com mais facilidade. Agora vamos pegar o outro exemplo que eu falei, um curso de marca pessoal. Esse é o tipo do produto que eu preciso criar um evento de lançamento, uma maratona de lives, uma sequência de aulas, para gerar uma grande conscientização nas pessoas de que elas precisam daquilo. Quais são os benefícios de trabalhar uma marca pessoal na vida delas? Onde elas podem aplicar isso? Em que tipo de negócio? Por que elas deveriam estar pensando nisso agora? Não é uma coisa que tem o mesmo volume de buscas na internet como um curso de Instagram, por exemplo, que é óbvio perceber que o Instagram está todo mundo correndo atrás, eu não preciso convencer ninguém mais de que o Instagram é importante. E no caso do meu curso de marca pessoal, que é um ticket de entrada bem mais alto, ou seja, de R$ 2.497, diferentemente do Instagram, que hoje está lá no meu site, na minha página de vendas, por um ticket de R$ 497, então é natural que a venda desse produto exija um esforço maior. Uma outra diferença é que nesse ticket alto, a oferta envolve a minha presença ao vivo com as pessoas, ou seja, além do curso gravado, elas vão estar em mentorias ao vivo pelo Zoom comigo. E naturalmente, isso custa mais caro, é uma oferta que para um tipo de público mais selecionado, vai atender muito bem os anseios, porque eles querem proximidade, não necessariamente querem apenas um curso gravado. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para precificar o produto, e quanto mais alto o preço, mais isso vai exigir da gente esse evento, esse processo de vendas que a gente chama de lançamento. Ocorre que para muitas pessoas hoje na internet, isso se torna uma coisa assustadora, essa questão de ter que ficar fazendo lançamentos a cada dois meses, a cada três meses, porque a gente sabe que realmente é uma maratona, é cansativo, envolve pessoas de várias habilidades, copywriter, pessoas de tráfego, pessoas de páginas, de automação de e-mails. Numa situação ideal, a gente teria que ter mais pessoas trabalhando na equipe. Muita gente que está começando, está começando sozinha, com a sua audiência orgânica, com uma audiência menor, acaba não tendo muito sucesso com os lançamentos, porque como é conhecido no mercado, o lançamento realmente pode dar um certo burnout, se a gente não estiver bem organizado e acostumado com isso. Mas também é possível fazer um lançamento de forma orgânica, pequena, tranquila, sem muita equipe, e é assim que muita gente começa. Eu mesma, quando fiz os meus primeiros lançamentos, e já tenho aí mais de dez produtos ao longo da minha vida de infoprodutora acumuladas, e muitos deles eu fazia em formato de lançamento, eu fazia sozinha com mais um sócio, mais uma pessoa de suporte. Dá para fazer de uma forma pequena, mas você precisa de muito conhecimento, principalmente se você vai investir dinheiro para a compra de leads, porque você vai querer, pelo menos, ter esse resultado para cobrir as suas despesas, e assim formar a sua primeira turma, se você estiver começando, para conseguir validar a sua oferta e o seu produto. Existe um outro tipo de lançamento, que é mais tranquilo, que é você fazer o famoso lançamento semente. O que é isso? É uma linguagem do fórmula de lançamento? Como muitas pessoas sabem, que foi trazido para o Brasil pelo Eroco Rocha, no fórmula de lançamento, que é um curso, é recomendado que você sempre comece pelo famoso lançamento semente, uma espécie de um webinário, uma aula online gratuita, que você vai recrutar as pessoas, seja na sua audiência orgânica ou fazendo alguns anúncios, para que elas estejam lá, com um título bem atraente dessa aula, e lá você vai fazer a sua oferta e vender a sua consultoria, a sua mentoria, o seu serviço, o seu curso online, antes de fazer uma coisa que exija muita energia, muito dinheiro, que é um lançamento mais completo, para que você consiga validar rápido se aquela oferta que você está fazendo ali naquela aula faz sentido e se as pessoas pagam por ela. E na sequência, você vai entregar o seu curso e validar o seu produto. No caso do produto perpétuo, que eu sei que é o sonho de muita gente, porque as pessoas estão olhando aí esse estilo de vida de quem faz lançamento e dá um certo medo de você ter que ficar o tempo todo nessa maratona, mas eu sempre tenho que avisar as pessoas que não é tão simples quanto parece você simplesmente gravar um produto, criar, disponibilizar ali na sua bio do Instagram ou ter uma página de vendas e que vai chover de vender e ficar rico. Não. O que acontece? No perpétuo, a gente também precisa criar algumas estratégias, como eu expliquei, o webinário, anúncios, porque existe a famosa taxa de conversão, que é um pequeno percentual de pessoas que compram versus o número de pessoas que chegam naquela página. Então, o que a gente vai ter que fazer para vender muito no perpétuo? A gente vai ter que anunciar para que mais pessoas cheguem cada vez mais nessa página e também ter funis de e-mails associados, recuperar essas vendas para fazer uma nova sequência de e-mails para aquelas pessoas que não convertem na página. Uma série de coisas que aqui não dá para eu entrar em muitos detalhes, mas você também vai ter um trabalho de estar ajustando esse funil, essas páginas, essas copies, esses anúncios. E uma coisa que mais demanda no produto perpétuo é você fazer os criativos o tempo inteiro, testar aqueles criativos. Se aquilo não estiver dando ROI, não estiver dando retorno, o que você gasta de anúncio versus o que está entrando de dinheiro ali no valor que você vende o seu produto, você tem que desligar essas campanhas e ter novos e novos criativos, novos vídeos, novas artes para atrair as pessoas para o seu webinário perpétuo ou para a sua página de vendas. Portanto, quem olha de fora acha que não tem trabalho perpétuo, mas tem. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, desde que a gente tenha o quê? O conhecimento. E quando a gente tem o conhecimento, a gente vai atrás das pessoas certas, dos profissionais que possam ajudar aquilo, complementando as habilidades que nós não temos como experts. Os experts cada vez mais querem ficar dedicados ao seu conteúdo, que é o que eles fazem de melhor. E a gente sabe que vai precisar aos poucos na nossa estrutura de marketing digital, através de parcerias, através de coprodutores, através de freelancers ou de equipe própria, de outras habilidades, como eu citei aqui. tráfego, copywriting, a parte de automação de e-mails, a parte de páginas. E isso é totalmente possível à medida em que você vai crescendo o seu faturamento e vai reinvestindo o dinheiro em pessoas e ferramentas para aumentar a escala do seu negócio. E para fechar, o melhor dos mundos é você ter a sua famosa esteira de produtos, quando você vai tendo outros infoprodutos que façam sentido para a sua persona, para o seu tipo de cliente. e o seu cliente de um produto mais barato já te conhece, já confia em você e naturalmente é um cliente muito mais fácil de converter para um produto mais caro. E você consegue ir conciliando esses dois tipos de lançamento. O perpétuo, que vai entrar um dinheiro ali, uma receita recorrente que pode pagar muito bem o seu salário, os seus custos, a equipe fixa. E você pode fazer também os lançamentos dos produtos de ticket mais alto, pois isso vai trazer um pico de receita para o seu negócio, uma injeção de caixa no seu negócio, que é muito importante nesse modelo de negócio digital. Eu sei que esse assunto pode parecer um pouquinho complexo para a gente falar rápido, mas eu também sei que você que já acompanha não só a mim, mas outros profissionais na internet, outros mentores de negócios digitais, entendeu um pouquinho do que eu falei, pegou aqui um pouco da minha visão. E eu vou estar disponível para te ajudar se você colocar mais dúvidas aqui embaixo sobre esse tema. Tem os meus vídeos aqui, tem muito conteúdo no Instagram, tem o podcast Arrase no Digital, que a gente está falando agora nessa temporada sobre os infoprodutos e sobre viver de negócios digitais. E além de tudo isso que está disponível gratuitamente, eu vou te fazer mais um convite. A minha audiência vem pedindo para eu criar um produto ensinando passo a passo a fazer os produtos digitais, a criar e vender os produtos digitais. E como hoje eu não tenho um produto gravado específico sobre isso, já tive no passado, mas isso muda muito, então a gente tem que estar o tempo todo atualizando as nossas estratégias, eu achei melhor criar um evento comigo ao vivo que eu chamo de Mentoring Weekend, onde você passa dois dias inteiros com aulas no Zoom, onde eu vou passar um conteúdo e você pode tirar suas dúvidas e eu também sempre trago convidados que estão nesse mundo dos infoprodutos e nesse evento eu vou te ensinar a minha metodologia, a forma que eu prosperei fazendo os infoprodutos na internet. Eu vou entrar em muito mais detalhes sobre isso que eu falei aqui, vou trazer exemplos, vou te ajudar a ter ideias para trazer um produto digital para o mercado hoje que seja diferenciado, inovador, bem específico e que você se orgulhe dele porque é a sua marca, é a sua reputação como expert e vai estar em jogo e infelizmente muita gente hoje está focada somente em aprender os lançamentos e esquece que um dos pilares de sucesso de um negócio digital de infoprodutos é o produto, ter um produto excelente que as pessoas falem bem, que elas recomendem, que elas não peçam reembolso e que projete o seu nome como especialista daquela área na internet para você conseguir escalar esse negócio cada vez mais. É sobre isso que eu vou te ensinar tintim por tintim da maneira que eu faço que eu acredito no Mentoring Weekend. Para isso eu vou deixar aqui embaixo um link porque ele está com as inscrições abertas nesse momento. Eu só abri minha agenda para realizar um evento desse até agora e vou fazer o segundo. As vagas são limitadas sim porque a gente faz isso no Zoom e eu preciso ter condição de responder as perguntas de vocês. Portanto, se você está assistindo esse vídeo e esse link ainda está funcionando, corre lá e aproveita e garante sua vaga agora. São três lotes e o preço vai subindo. Então, se você tem interesse em ter um produto digital e ganhar dinheiro na internet com isso, cursos online ou mentorias online, vem comigo que eu vou clarear muito os seus próximos passos nesse evento para você não perder tempo, não perder dinheiro e não cair em roubadas na internet. Pode dar certo para você também, mas tem que estudar. Tá bom? Então, estou te esperando. Não esquece antes de sair de se inscrever no canal, clicar no sininho como eu sempre falo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!